E aí, gente, tudo bom? A aula de hoje vai ser sobre os conceitos básicos de ecologia. É uma aula bem simples, bem rápida, porque ela é só uma introdução e a gente vai aprender alguns termos que vão ajudar a gente a entender alguns conceitos lá pra frente. O termo ecologia surgiu lá no século XIX com um cientista alemão, mas na verdade, muito antes disso, os cientistas já tentavam entender a forma como os seres vivos interagiam entre si e com o ambiente. Ecologia vem do grego, oikos, casa, mas logos, estudo. Tá, tudo bem, você pode ainda não estar entendendo exatamente o que é ecologia, mas se a gente der uma olhada nos termos mais frequentes usados nessa área, talvez fique um pouco mais fácil de compreender o que a ecologia estuda. Então vamos lá, essas são as três primeiras palavrinhas que a gente vai aprender a significado. Ecossistema, bioma e biosfera. São palavras muito comuns no campo da ecologia, mas também são muito facilmente confundidas. E eu prometo que a partir de agora vocês não vão mais confundir elas. Começando aqui com o ecossistema. Ecossistema é uma unidade funcional onde fatores abióticos e fatores bióticos interagem. A gente vai ver mais pra frente o que são os fatores abióticos e fatores bióticos, mas basicamente é uma porção do espaço geográfico onde a gente vê a interação de plantas, de animais, de micro-organismos com o ambiente, com a terra, com o solo, com os nutrientes e entre si. Um bioma é uma zona na terra determinada pelas características climáticas de organismos e de vegetação. Basicamente é um ecossistema, mas em maior escala e com características muito bem definidas. Já a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da terra. É a porção do planeta onde a gente consegue encontrar a vida. A dica é a gente pensar que essas três palavras são só formas que o homem usa pra agrupar aquilo que ele observa na natureza. Eu separei aí em ordem de abrangência. Então o ecossistema é o menos abrangente e a biosfera é o mais abrangente. O ecossistema pode ser desde um aquário até um pequeno lago, por exemplo. Já o bioma é uma área geográfica muito maior. O Brasil é dividido em sua totalidade em seis biomas diferentes. E a biosfera é toda a superfície terrestre que a gente encontra a vida. Então, a gente viu que um ecossistema é formado pela interação entre fatores abióticos com fatores bióticos. Os fatores abióticos são aqueles sem vida. É a água, é a temperatura, o pH, os nutrientes e os compostos inorgânicos, por exemplo. Já os fatores bióticos são os fatores com vida. São todos os seres vivos. Desde aquele que a gente consegue ver, como plantas e animais, até os micro-organismos. Essas também são duas palavrinhas que o pessoal geralmente confunde. Habitat e nicho. O habitat é o local em que determinado organismo vive. É realmente só o espaço físico em que o organismo habita. Já o nicho é um conceito muito mais complexo e completo. O nicho é o papel que o organismo desenvolve. Então, isso inclui todas as interações que o organismo tem para se manter vivo. Desde o lugar onde ele habita, que é o habitat, até seus hábitos que são noturnos ou diurnos, seus predadores e o que ele usa para se alimentar, por exemplo. Novamente, esses slides são mais três palavras que vocês geralmente confundem e eu vou tentar fazer com que vocês não confundam mais. Acho que a maior dúvida é entre esses dois termos, população e comunidade, porque são termos que a gente usa no nosso dia a dia, mas não é exatamente como ele é descrito na biologia. Bom, mas não tem muito o que enrolar. População é um conjunto de organismos da mesma espécie, comunidade é um conjunto de organismos de espécies diferentes. Já colônia é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que estão ligados fisicamente. Então, eu tracei alguns exemplos para a gente poder ilustrar essas três palavrinhas que a gente geralmente confunde. A caravela é um animal no grupo dos canidários, o mesmo grupo das águas-vivas. Ela é uma colônia heteromorfo. O que isso significa? É uma colônia, porque ela é formada por mais de um indivíduo. E ela é heteromorfa, porque esses indivíduos que formam a colônia são diferentes entre si. Para ilustrar a população, eu tracei uma foto daquele filme Vida de Inseto. Não sei se vocês conhecem, mas vocês deveriam conhecer. E é uma população, porque são todos indivíduos da mesma espécie, e no caso de formigas, que vivem no mesmo espaço geográfico. E para a comunidade, eu trouxe uma outra foto do filme Vida de Inseto, que está aparecendo por toda essa aula, porque é um filme incrível. Eu recomendo. E, nesse caso, é uma comunidade, porque a gente tem várias espécies diferentes de insetos vivendo no mesmo espaço geográfico. É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e de seguir a gente lá no Instagram, para a gente poder continuar fazendo vídeos para vocês. Qualquer dúvida, só deixe nos comentários aqui embaixo, que eu ou qualquer monitor de biologia vai responder. Tchau, e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto